Música Inscreva-se no canal, comenta, deixa o like, compartilhar o canal, siga eu no Instagram. Primeira notícia. O São Paulo acertou o empréstimo do atacante Santiago Trelles, de 28 anos, ao Internacional. O Clube Gaúcho pagará R$ 1,005 milhão para assinar com o colombiano até dezembro de 2019. A informação foi divulgada inicialmente pela Ex-Brasil. O Tricolor pagou R$ 6,00 milhões por 70% dos direitos econômicos de Trelles no início do ano passado e tem vínculo com ele até dezembro de 2021. No contrato com o Inter, estará prevista uma opção de compra no valor de 3 milhões de euros, R$ 12,00 milhões. Uma outra cláusula impedirá a Trelles de enfrentar o São Paulo, a não ser que a equipe do Beira Rio pague uma multa de R$ 200,00 mil. Os dois clubes podem se cruzar na fase de grupos da Libertadores. O Inter estava à procura de um centroavante desde a saída de Leandro Damião para o Kawasaki Frontale, do Japão. No São Paulo, Trelles terminou 2018 como reserva de Diego Souza e perdeu ainda mais espaço após a chegada de Pablo. Ele soma seis gols em 39 jogos. O colombiano viajou aos Estados Unidos com a delegação e foi utilizado nos minutos finais da derrota por 4 a 2 para o Ajax, All, no sábado. Pablo foi titular e Diego Souza começou jogando no segundo tempo. Quando Diego sentiu dores na canela e pediu para sair, André Jardim optou por Everton Felipe, não por Trelles, que só entrou no fim.